Oi! Yes! Yes! Foi jovem! Oh, nem falei, eu fiquei aqui só falando da vitamina D, mas eu queria que você falasse. Gente, ó, eu vou apresentar pra vocês uma mulher. Sabe aquelas mulheres que fazem a diferença? Não é só na vida da família dela, mas na vida de todos em volta. É essa aqui, a Flávia Richter, que eu vou pedir. Pra que ela se apresente e prestem atenção, que coisa mais linda o trabalho que ela fez. Muito bem-vinda, querida! Tô encantada de a gente poder estar conversando. Agora, essa live é toda sua. Eu vou até interromper aqui os comentários, desativar os comentários, pra que você se sinta, assim, totalmente à vontade. Vamos lá! Muito obrigada! Primeiro, eu quero perguntar se vocês estão me ouvindo bem. Ah, então peraí, eu tenho que voltar aqui pro pessoal falar se está ouvindo bem. Pessoal, todo mundo... Está todo mundo ouvindo bem? Eu tô ouvindo muito bem. Estão me ouvindo bem? E até porque eu tirei o meu microfone pra colocar o meu celular a carregar pra ter certeza de que a gente não vai ter problema. Por isso que queria confirmar. Ótimo, então tá. Ó, nós estamos com o Brasil inteiro, inclusive Paraguai, por enquanto que eu vi, mas normalmente a gente tem Japão, Europa, enfim, Estados Unidos, então... Mas o Brasil tá em massa aqui conosco. Vamos lá! Vou desativar, tá, pessoal? Pronto! Vamos lá! Pronto! Eu já vi que tem vários colegas meus, enfermeiros. É uma alegria poder conversar com todo mundo sobre a vitamina D, né? Agradecer, te agradecer pelo convite e agradecer toda a tua equipe, que foi super bacana com a minha, que é uma equipe menorzinha, assim, que faz tudo ao mesmo tempo, né? Mas, assim, falar da vitamina D, pra mim, tem sido, assim, muito gratificante, porque a gente tem sentido... Primeiro, eu senti no meu corpo o que ela fez. E, segundo, nós estamos agora percebendo algo no município que... Assim, eu não tenho como medir por palavras o que que acontece. Vou fazer uma historinha, então, né, Gisela, do que aconteceu aqui em Cristal. Primeiro, dizer que eu sou enfermeira, sou enfermeira por formação, eu tenho 46 anos, sou muito bem casada e tenho dois filhos. Uma menina de 22 e um menino de 16, que está com 76 de taxa de vitamina D. Ele tem 16 anos. Super, assim, chateado por conta dessa ausência de almas, com 16 anos, jogava bola. Agora mesmo ele entrou aqui em casa e disse, a tua fiscalização foi lá e mandou parar de jogar bola. Não tinha saído pra jogar bola. É. É. Só é pior do que ser filha de pastor, porque não é fácil ser filha de prefeito. Bom, eu fui secretária de saúde do meu município, do município onde eu moro, por 12 anos. 11 anos e uns meses. Isso porque eu moro em Cristal, mas eu trabalhava numa cidade vizinha, e aí depois acabei vindo trabalhar aqui, em seguida já assumi a secretaria de saúde, e depois resolvi concorrer à prefeitura, estou no meu oitavo ano de prefeita e hoje ocupo o cargo pela segunda vez consecutiva, indicada pelo meu partido, na FAMURS, que é a Fundação de Apoio dos Municípios do Rio Grande do Sul. Então, assim, eu sou de me desafiar, sabe? Eu não sou uma pessoa, assim, de ficar parada esperando o que pode acontecer. Eu tenho um pouco de, assim, responsabilidade extrema pelo fato de que durante muitos anos a população do meu município acredita em mim. Durante muitos anos a população do meu município olha para mim e pergunta agora o que nós vamos fazer. E com o Covid, mais do que nunca, eu me sentia responsabilizada com isso, né? Junto com isso tudo, eu sou uma pessoa com muita fé. Eu dobro meu joelho, assim, e me escoro na minha cadeira, eu choro na presença do Senhor pedindo para que Ele cuide. Cuide do município, não deixa ter chuva, não deixa ter estiagem, não deixa ter chuva demais, não deixa ter chuva de menos. E com a situação do Covid, eu pedi muito para Ele que eu não queria que ninguém morresse. E que se isso acontecesse, eu não queria me sentir responsabilizada por isso, né? E aí, assim, junto com isso tudo, nós temos um médico aqui do município, o doutor Danilo Guedes, que eu já vi que ele está na live. Quero mandar um abração para toda a nossa equipe aqui do Cristal, que é uma equipe que se desafia junto comigo. Eu, com muita energia, assim, eu não sou fácil, eu sou muito forte, assim, né? Tem que ser no meu ritmo, no meu jeito, vamos lá. E eles pegam junto, eles são ótimos. Mas, assim, o doutor Danilo é o médico do SF daqui do meu município, do meu território de saúde. Ele é o médico do SF da minha família e ele trata dos meus pais. Eles não moram comigo, mas eles moram muito perto de mim. E o doutor Danilo já aplicava uma quantidade de vitamina D maior e eu vi o benefício que fez com os meus pais. E aí, assim, porque o meu pai me entregou a receita do doutor Danilo, a prescrição, e disse, olha só, eu sei que é bastante, mas eu quero que tu faça como o doutor mandou. Aí eu disse, não, pai, eu sei que vitamina D é bom, vamos tomar. Porque o doutor Danilo já tinha entrado na mente dele para dizer, olha, se a fábrica de sec é muita para fazer. Tá, mas eu fiz, fui eu que mandei manipular a vitamina D e já era bastante, assim. E eu fiquei antenada e comecei a dar uma estudada. Olha só, eu tenho mais de 20 anos de formada, trabalhando em atenção primária de saúde. Eu sou especialista de saúde da família, né? Então, eu fui instrumentalizar, só que muito rapidamente eu vi a minha mãe, que tem 69 anos, que estava um pouquinho triste, porque estava, assim... Aí eu teria que ter uma outra live para falar do porquê que eu entrei na política, porque eu tive um irmão meu que sofreu um acidente, que a minha mãe cuida dele. Isso pode ser um outro motivo da gente conversar num outro momento. Com certeza, essa é a primeira de várias. E aí, eu vi, assim, o que aconteceu com a minha mãe, porque ela, tipo assim, ela estava assim e ela ficou assim, sabe? Olha, é, com outra atitude. Aí eu comecei a me dar conta que realmente isso fazia diferença. E eu tenho uma pessoa na minha vida que eu admiro muito, que é a minha irmã mais velha. Ela mora em Curitiba, ela é uma mulher, assim, admirável. Ela é super diferente de mim, mas ela não deixa de ter atitude, mas ela é mais calma, né? E ela falou assim, ela pegou um vídeo do doutor Renato Slonka, falando da dose de 600 mil Ui. E ela falou assim, talvez o doutor Cícero, que está aí na live, ele não saiba disso. Ele vai ficar sabendo agora. O doutor Slonka falou assim, conversei com o doutor Cícero há algumas horas atrás e quero dizer para vocês que vocês precisam tomar uma dose de 600 mil Ui. Aí eu falei, gente, meu Deus, mas é muita coisa, né? Mas aquilo, como veio de alguém que eu acredito muito, e a minha irmã, ela tem uma fé muito boa. Eu escuto tudo que ela me manda, porque ela só me manda tudo que tem proveito, sabe? Porque a gente recebe muita coisa, né? Sim, fago. Então, eu resolvi acreditar e marquei uma reunião com o secretário de saúde, com a gerente da atenção primária e com o doutor Danilo. E falei, Danilo, vamos falar da vitamina D? E ele me olhou e disse, vamos. Danilo, vamos dar a vitamina D para a população do Cristal? E ele, vamos, claro. Vamos criar o protocolo de vitamina D. E aí nós fizemos, doutora Gisela, se nós fizemos, nós entregamos há quase dois meses, nós estamos suplementando vitamina D com vitamina K2 e zinco aqui do município. Nós estamos entregando para a população, tivemos que fazer um ponto de corte. Nós estamos entregando para todo mundo com mais de 35 anos. Mas o nosso protocolo, ele prevê uma avaliação, uma revalidação a cada 15 dias. Vou botar ele em modo avião. Um minutinho. Não, mas acho que se você puser em modo avião, a gente não consegue fazer. Já fiz isso. E aí nós entregamos para todo mundo com mais de 30... Oi, pode perguntar. Você falou que ia fazer uma... Você entregou com 35 anos, mas fazendo uma reavaliação a cada 15 dias, né? Aí cortou, mas foi nisso que você parou. Tá. Aí nós tínhamos que ter um ponto de corte e escolhemos a idade, né? Hoje nós já estamos nos dando conta de que toda a população precisa tomar. Porque várias coisas aconteceram aqui no município. Uma delas, eu preciso dizer que as pessoas estão muito felizes tomando vitamina D. O que eu percebo? Que as pessoas se sentem muito bem por não ficarem paradas esperando pegar o Covid. Isso é a primeira coisa que eu preciso dizer. Porque eu tenho dito isso para as pessoas. Eu não estou dizendo que nós não vamos pegar Covid. Eu estou dizendo que nós estamos dizendo, que não sou eu sozinha. O que nós estamos dizendo? Que se pegarmos Covid, nós estaremos com a nossa imunidade melhor. Nós estaremos melhor preparados com o nosso corpo para agir contra a doença e contra os sintomas da doença. Mas se viermos a ter sintomas mais graves, de leves a moderados, a nossa imunidade naturalmente estará melhor. Mas se ainda assim o nosso corpo der uma fraquejada e a gente tiver que ir para o hospital, ainda assim com a vitamina D nós vamos estar mais preparados para enfrentar a hospitalização. E ainda assim, se tivermos que ir para uma UTI, nós também estaremos mais preparados para enfrentar qualquer outra comorbidade que possa acontecer. De ter uma pneumonia, de ter algum fumo, alguma coisa que possa piorar o quadro clínico. Mas ainda assim, que a gente morra, nós vamos morrer sabendo que fizemos algo que pudesse melhorar a nossa imunidade. E isso eu tenho dito para todo mundo. Porque isso é o que realmente me move. Não ficar parado, olhando os casos de covid acontecer e não ter nada para oferecer para a população. Perfeito, perfeito. Então nós começamos a entregar 10 mil unidades de vitamina D para todo mundo com mais de 35 anos. Jumarina aquela fórmula, neste programa. E para todo mundo que tinha mais de 55 anos, nós demos uma dose extra de 50 mil ui para tomar uma vez por mês. Bom, não conhecíamos ninguém do protocolo Coimbra. Não conhecia o doutor Cícero Coimbra. E nós fizemos com base do nosso conhecimento. Inspirados, sei lá, com muita fé digo que é direto de Deus. Claro, o Espírito Santo agindo assim poderosamente. Isso. E aí, mas aí muito rapidamente, eu fiquei sabendo de Figueirão. Entrei em contato com o doutor Vinícius lá de Figueirão. Eu fiquei sabendo o que eles estavam fazendo. E aí, assim, ele me colocou em contato com a equipe do doutor Cícero. E eu, naquela semana, a gente já estava tendo aula com o doutor Cícero Coimbra e entendendo que o nosso ponto de corte não deveria ter sido a idade, deveria ter sido o peso. Mas aí, a gente já estava com as pessoas aderindo. Nós já estávamos, assim, com todo mundo muito satisfeito. Essa era a palavra. A oposição aqui do município tentou apostar algumas coisas contra. Mas não pegou. Não pegou porque as pessoas começaram a tomar. E aí, eu preciso dizer que quando a gente começa a tomar a vitamina D, a gente se sente bem, né? Eu, pra mim, assim, eu hoje postei o meu exame de vitamina D. Quanto que está? 91. Ai, que inveja. Porque eu estou tentando deixar a minha chegar perto de 100, mas ainda não consegui. Mas agora eu tenho uma subidinha. Eu estou indo pra 15 mil por dia. Com certeza vai chegar lá. Mas já está os seus 60 e pouquinho. Diz ela, olha o que eu fiz. Eu tenho um nível de cortisol, imagina, lá em cima, né? Com certeza. Pela minha agitação. Eu não sou uma pessoa linda, tranquila e maravilhosa. Eu sou brava, sou curiosa. Faço uma correria com todo mundo. Mas, assim, eu não sou tão má assim, né? Não, você não é nada a mais. Não vem, não. O melhor humor do mundo, assim. Só que é uma muita responsabilidade. Então, sim, o meu nível de adrenalina, de correria é muito alto. O estresse é muito alto. Então, eu comecei. Quando eu decidi entregar pra população, foi no dia que eu decidi que eu queria que toda a minha família tomasse uma dose mais alta de vitamina D. Porque, pra todo mundo que está nos ouvindo, o que eu preciso dizer? Que não basta tomar vitamina D. Nós estamos com 702 pessoas nessa sala. Querida, pode mandar seu recado. É isso aí. Obrigada. Eu preciso dizer que não basta tomar vitamina D. Tu precisa tomar uma dose de vitamina D que te tire da taxa basal. Que te tire de um nível mais baixo. Estar com a vitamina D ativa, não basta estar em 20 ou 40, dependendo da taxa de normalidade. O desafio dos profissionais de saúde, não importa de que área, da medicina, da nutrição, da biomedicina, da enfermagem, da farmácia, a taxa mínima é muito pouco. Nós precisamos ter uma taxa maior. E o meu sonho para o município de Cristal é deixar o município entre 70 e 80. E isso, eu acho que nós conseguimos fazer aqui no município de Cristal, porque nós não estamos tendo mais casos de Covid. Diferente do que acontece no mundo, que o número de casos são exponenciais, aqui no município de Cristal, nessa última semana, Mesmo nós fazendo PCR de todos os casos sintomáticos, nós não tivemos mais nenhum caso positivo. Tivemos um caso isolado na quarta ou quinta-feira de uma pessoa que não tinha tomado, não estava tomando a dose que nós não tínhamos solicitado. Ela foi no município vizinho, onde tem um descontrole ali, ela foi no supermercado, acabou voltando, mas ninguém na volta dela ficou positivo. Porque, assim, há duas semanas, nós decidimos, numa revalidação do protocolo, de dar vitamina D numa dose de proteção de 600 mil para todo doente crônico do município. Mesmo aqueles que já estavam tomando 10 mil ui. Muito, porque nós sabemos que aquelas pessoas que estão acima de 80, não adianta tomar só 10 mil ui. Tem que tomar 15 ou 20 mil, se tu tá lá perto dos 100 quilos. Então, o cardiopata... E aí, assim, é importante dizer que a coisa mais importante que tem hoje é a atenção primária de saúde. O gestor público que se preocupa com o UTI, ele tá indo na contramão do que tem que ser feito. Nós precisamos nos preocupar em proteger as pessoas. Proteger as pessoas por um prefeito precisa saber o que acontece com o hipertenso e com o diabético. Ele não pode ficar sem medicamento, ele não pode ficar sem medir a sua taxa de glicemia. Ele tem que estar em paz de espírito. Eu, inclusive, escrevi um artigo que foi publicado no jornal de grande situação aqui do Rio Grande do Sul, dizendo isso, assim, que é importante ter fé, é importante ter autoestima, é importante não ficar sem medicamento, é importante verificar a pressão arterial, porque com o frio do Rio Grande do Sul, a tua taxa de pressão vai subir. Então, quando a gente tem responsabilidade sobre os nossos ombros, eu conheço cada pessoa, mas isso porque eu acho que eu sou enfermeira mesmo, e sou prefeita de um município pequeno também, que eu conheço a nossa população, as pessoas antes de ir na policlínica, elas me ligam. Então, é claro que me facilita. Mas, assim, eu também sei que se eu fosse prefeita, as pessoas me perguntam, tá, mas daria para fazer isso se fosse no município maior? Eu diria, eu penso que sim, porque a gente teria uma equipe. Sim, com certeza. Porque hoje eu vejo o pensamento do meu coração sendo replicado por toda a nossa equipe. Isso é maravilhoso, é lindo. Então, assim, a gente tem uma equipe de vigilância muito forte. O que nós fizemos? Todo paciente sintomático respiratório é orientado a ligar para o número COVID. Nós testamos ele por PCR, de preferência do terceiro ao quinto dia de sintoma. Então, a pessoa está sintomática respiratória, nós orientamos ela e entramos com o tratamento precoce que estamos fazendo. No nosso tratamento precoce, a pessoa é avaliada pelo médico no primeiro dia de sintomas que ela entra em contato com o nosso. Ela liga para o número COVID, o número agenda consulta, ele é atendido por um médico e por uma enfermeira que entregam os medicamentos. Nós usamos o medicamento para diminuir a replicação viral, que nesse caso nós usamos a ivermectina. Nós usamos as 600 doses de vitamina D, damos uma dose extra de vitamina D, e entregamos dois comprimidos de zinco, também para a pessoa. e iniciamos um tratamento com azitromicina de cinco dias. Se ela estiver com muito sintoma respiratório, nós disponibilizamos a bredinisona também e cuidamos dela como se fosse nosso filho. Temos uma equipe de quatro pessoas que liga em diferentes horários para essa pessoa, diferentes profissionais acompanhando essa pessoa. E aí, no terceiro dia, nós testamos ela. O teste vai de tarde, de tardezinha, na madrugada eu recebo o resultado no meu celular. E aí, na manhã do dia seguinte, nós já sabemos todo mundo que é positivo e não deixamos nenhum contato dessa pessoa sair de casa. fizemos um rastreamento de todos os positivos e eu tenho inúmeros exemplos que eu poderia contar e vou contar um que teve repercussão estadual aqui, de um caso de uma empleiteira que tinha um pessoal que dormia em um mesmo... Alojamento. Em um mesmo lugar. Alojamento. Alojamento, isso. Então, um deles chegou gripado. Ele chegou na segunda-feira gripado, eu fui contato, nós isolamos ele e como ele começou assintomático no domingo, domingo, segunda, terça, coletamos ele. Terça-feira de noite foi o exame. Quarta de manhã nós sabíamos que ele era positivo, coletamos 27 dos colegas dele. Quinta-feira de manhã sabíamos que tinham 11 positivos. Isolamos todos, tratamos todos e avaliamos todos os contatos desses. Fizemos 47 coletas e não pegamos mais nenhum positivo. Deixamos outros em quarentena e contivemos o surto. Agora, imagina essas 11 pessoas positivas circulando pela cidade em cinco dias. Não pegaríamos mais. Então, nós entendemos que também fazer o teste com resultado rápido é o investimento que o município faz. Nós cumpramos esses testes. Quer perguntar? Eu sei que eu estou falando muito, Nath. Não, não. Você sabe que o Roque, o meu marido, porque eu falo muito a respeito de tudo isso, vitamina D, etc. E falei muito do seu trabalho. e ele comentou, mas de quanto é essa população? Mas, de todo jeito, quantos no seu município, a sua população é de quanto? São 8 mil habitantes. Gente, é bastante. Aí, o Roque falou assim... Não, porque ele falou assim, meu Deus, ia arranjar verba para fazer os testes. Porque é uma verba, mas é um investimento, gente. Isso aí, você entende? Eu entendo tanto a sua visão. Maravilha! Pode continuar, querida. Nesse momento, a minha população precisa de cuidado. muito mais do que de asfalto. Eu estou pavimentando ruas com recursos do município, mas, se faltar para a saúde, eu vou parar tudo e nós vamos cuidar da saúde das pessoas. É isso? Porque aqui, o nosso comércio ainda não fechou. A gente não precisa fazer lockdown. E nós vamos caminhar, talvez, para liberar até o futebol, porque os nossos jovens estão ficando chateados de estar em casa. Verdade. Então, assim, tem o teste, que isso é muito importante, isso controla surto. Tem o tratamento precoce e tem a vitamina D. Eu acho que esse somatório todo fez com que nós chegássemos a um momento, na semana passada, que, do nada, o número de sintomáticos começou a cair. O número de sintomáticos começou a cair. E, naturalmente, a quantidade de pessoas positivas começou a sumir. Na terça-feira, eu comecei a pensar, mas tem alguma coisa de errado? Não. Eu sabendo, né, de que dois meses, a taxa das pessoas, naturalmente, com 10 mil unidades, já seria maior, a gente sabia que tinha dado vitamina D. nós distribuímos para 10% da nossa população 600 mil unidades. Então, quer dizer, nós tínhamos uma população que recebeu um boom de vitamina D. Eu mesma tomei dois meses de 10 mil Ui e, quando eu tive contato com o nosso governador, que testou positivo, que eu fui numa reunião em que ele estava, eu tomei 600 mil Ui. E brinquei que, na outra semana, eu estava impossível. Foi a mesma coisa que me botar uma pilha na poupança, eu estava... Porque a vitamina D dá vigor para a gente. Não, é uma coisa... Gente, é só quem... É como você falou, é só quem experimenta. Uma coisa interessante, que é o que o doutor Cícero sempre se preocupou e... Por quê? Quando nós... Quando as pessoas hoje, em casa, durante não sei quantos meses em São Paulo, né, que ninguém sai, já está todo mundo com vitamina D baixa. Agora, então, sem tomar sol, esquece. E olha lá que ninguém também tem aquele... Sabe? Aquela coisa com o sol. Então, a grande preocupação dele era como fazer para subir logo, né, a vitamina D para os pacientes. Porque quando a gente dá 10 mil unidades, por exemplo, qual é a minha experiência em consultório? Lembrando que nutricionista não dá essa dose atualmente. Então, eu tenho marido que comigo faz... a gente faz aquela equipe. Então, o que que acontece? Você demorava 2 meses para conseguir subir essa vitamina D. Só que, você botou contato com o COVID, ele em 7 dias já está lá em cima. Seu sistema imune começa a dar notícias de empoderamento em 14. Você fica com aquela janela de uma semana onde tudo pode acontecer. Então, nossa, essa dose de 600 mil faz o quê? Bota a vitamina D lá em cima. O que eu conversei quando eu estou com a Imbra, geralmente, quem está com ela muito baixa, vamos supor, tomou 600 mil, vai para uns 80 depois de 10 dias e, de repente, 20 dias depois cai com... cai para 60. Olha como ela vai diminuindo. Aí sim, depois, é quando ele diz que você mantém em 10 mil para sustentar aquele nível. Mas, então, sabe, olhando pelo protocolo que você fez, está perfeito. Eu, inclusive, depois, para vocês que estão aqui, eu vou colocar para vocês, se me permite pegar aquele... aquele seu... Como é que chama? Aquele card aonde coloca quantos casos em casa, zero de UTI, zero internado, e parece que tem um óbito, se eu não me engano? Tem, mas ele não estava tomando... Foi bem no início, ele não está... O óbito foi... Ele foi para o hospital em 6 de junho, eu acho. Agora me perdi um pouquinho. Mas ele não estava tomando vitamina D porque o cardiologista dele não tinha sugerido e tal e ele estava com um pouquinho de medo de tomar e ele acabou indo para o hospital e pegou lá no hospital porque ele foi a óbito dia 20. Ele foi para o hospital dia 6 e ele foi a óbito dia 20. Dia 17 ele começou a apresentar sintomas respiratórios. Mas também eu não sei, podia até ser que ele tivesse pego aqui, enfim. Mas agora... É o único óbito e é um óbito que não fazia parte de todo esse esquema que você teve a preocupação de secar. E isso vem muito assim, ao encontro do que a nutrição funcional que eu pratico, nós uma causa e não no sinal e no sintoma. Você não está lá preocupada de pegar e comprar não sei quantos respiradores para aumentar o número de leitos. Não, ninguém... Não, eu vou colocar a minha população protegida para que isso não aconteça. E estão aí os resultados, né? Mas realmente é louvável o que você fez de muita coragem, né? Mas é assim, se você não fosse essa mulher dinâmica, as coisas talvez não tivessem acontecido dessa maneira. É, sabe que assim, nós estamos semana passada, na terça-feira, então, quando eu comecei a me dar conta que nos casos não estavam aumentando, eu duvidei de várias coisas. Inclusive, se o pessoal, a equipe lá do laboratório que a gente está trabalhando vai concordar, assim, eu liguei para um deles e disse, será que as nossas coletas estão sendo corretas? Será que o erro não é na coleta? Isso é mente científica, isso é mente científica. Então, eu te entendo perfeitamente. Será que é a nossa coleta? Dá para a gente ir aí levar a menina e ela retreinar? Ele disse, não, eu vou mandar a minha enfermeira do laboratório que coleta todo dia aqui para ir treinar a tua equipe, então. E aí, ela veio aqui. Só que no outro, aí ela veio, eu nem me lembro que dia foi que ela veio, mas aí no outro dia teve uma pessoa da cidade vizinha que a minha, nossa funcionária aqui da Secretaria de Saúde, técnica de enfermagem, ela perguntou assim, será que eu posso levar meu sobrinho para coletar aí? Ele não está bem e aqui não fazem testes e tal. eu queria saber se ele não pode fazer o exame, deixa eu fechar minha cortina aqui, se ele não pode fazer o exame porque eu não acho ele bem. E eu na hora pensei, mas aí ele tinha muitos sintomas de covid, né? E eu disse assim, vamos ver se, vamos ver se, é uma chance da gente dar uma testada no processo, saber se são os cristalenses ou não, né? essa coisa. E ele testou e ele deu positivo e os nossos não deram. Então, quer dizer, não era o laboratório, não era a coleta. Exato. O que nós entendemos e o que nós estamos enxergando e que essa semana que vem vai ser uma semana muito importante e eu quero muito que se alguém estiver olhando e quiser vir nos estudar, é só vir, nós estamos aqui facinhos, facinhos, né? Porque, assim, nós entendemos que como nós levantamos o nível de imunidade através da alta taxa de vitamina D, nós entendemos com isso que nós rompemos a transmissão viral. Ele chega, o vírus, ele chega em mim, ele não encontra ambiente para se instalar. E mesmo que eu receba ele, seja uma portadora assintomática ou com sintomas leves, ele não, eu não chego a conseguir passar para o outro porque o outro também está com a imunidade mais alta. E eu não tenho medo de dizer que algo diferente está acontecendo com a nossa população. A pergunta que eu faço e que eu estou cobrando das nossas equipes, à medida que passarem o período de que ali as pessoas têm que ficar, as pessoas que tomaram uma dose de 600 mil Ui e que ficam aquele período sem tomar, é preciso que todo mundo volte a tomar as 10 mil Ui, no mínimo, de modo que a gente não perca essa taxa bacana. Sim, exato, exato. E aí, é o que o doutor Coimbra comentou. Inclusive, está naquela live que nós fizemos, a primeira, que nós temos três últimas lives, naquela primeira, onde ele comenta exatamente isso. Agora, estou morrendo de medo que chegue ao final o nosso tempo. Fabiá, manda um recado aqui, mas tenha certeza que a gente vai fazer mais lives, porque eu quero que você me conte essa história do seu irmão, porque eu digo que palavras convencem, testemunhos arrastam, então é sempre muito bom ouvir coisas assim tão boas. Então, por favor, deixe você à vontade para você dar uma encerrada aqui na nossa live e te agradecer muito, eu agradeço e louvo a Deus pela sua vida, pela sua coragem, e como é bom a gente poder ter pessoas assim fazendo a diferença, porque existe uma coisa que pouca gente tem a consciência, gente, existe uma coisa chamada pecado social. Então, você fica naquela sua zona de conforto, mas se você não faz algo também em torno de você, nós também temos participação nisso. Então, olha, vai aí, Fábia, termina aí em grande estilo como tudo que você fez nessa live hoje. Olha só, o meu recado para todo mundo é, assim, confere a tua taxa de vitamina D, se tu tiver que ter condições de ir no laboratório e fazer um exame, verifica como ela está de fato, encontra um profissional que possa te orientar a tu usar a taxa adequada para o teu peso. Não deixa de dar para toda a tua família, para todas as pessoas da tua volta, porque isso só vai te fazer bem, não só para o COVID, mas para toda uma situação em torno dessa pandemia de dificuldade que nós estamos vivendo e também de doenças crônicas ou de qualquer outra patologia que tu venha a sofrer. Isso é a primeira coisa. Não acredita no que os outros vão dizer. Acredita no seguinte, tenha uma taxa limite de 40 a 100 que internacionalmente que se usa. Fica ali o mais perto de 100 possível. Pois é. E isso não vai ter problema. Não tem ninguém que vai te dizer que isso é prejuízo. Mas você sabe, Fábia, que aqui os laboratórios em São Paulo desceram essa referência. Isso é que está horrível. Ah, isso está triste. Agora, eu só vou te contar uma coisa rapidinha. Você sabe que quando um grande geneticista brasileiro ouviu aquela dica do doutor Coimbra, orientação, na verdade, ele pegou a família dele inteira e deu as 600 mil unidades de vitamina D e está ali com a família inteira organizando isso. Então, para você ver, né? Mas é isso mesmo. Tem que estar mais para cima. Não sei como é que estão os laboratórios aí, mas aqui em São Paulo eles estão ali. Aqui eles estão usando 40 e 100. Vou mostrar o Otávio que está com 76 de vitamina D. Oi, lindo! Que graça! Estava sem camisa que eu queria ver. Muito bem. então, assim, ó, internacionalmente se usa de 40 a 100. Faça isso. Deixe o mais perto de 100. Ou então, não tenha medo. Se vocês olharem lá no meu Instagram, se alguém quiser me seguir, é a roda na lista, né? Vocês vão ver lá o meu exame de que se prova de que eu estou fazendo isso comigo, com a minha família. Então, não tem motivo de se ter medo. É claro que a gente sabe que esse universo tem muitas críticas, enfim, mas, assim, aqui no nosso município nós estamos tendo algo diferente. Eu espero que nós consigamos de fato provar, porque nessa próxima semana nós conseguiremos fazer vários testes de taxa de vitamina D na nossa população por peso. Nós criamos quatro categorias, 50 quilos, de 50 a 80, de 80 a 100, 100 e mais, né? E aí nós vamos testar para ver como é que estão os níveis e nós vamos, assim, ter uma ideia do que está acontecendo. Fato é que aqui no nosso município, nessa última semana, o crescimento diferente do mundo todo, que é exponencial, não foi. Aqui a gente não tem casos novos e todos nós nos surpreendemos todos os dias quando esperamos que isso possa acontecer e não tenha acontecido. Que o futuro nos reserve aí boas notícias. Com certeza. Eu não tenho dúvida de que aqui, assim, a gente se desafiou a fazer algo diferente na atenção primária e tem dado certo, né? E o mais importante é que a gente não fez lockdown e também não prejudicou a economia do município. Fantástico. E sei que processo de adoecimento é um monte de coisa junto. Então não conseguir pagar as contas é um problema, né? Nem me conte. Então, deixa o meu abraço para toda a minha equipe que eu adivino muito. Olha, parabéns. colegas profissionais, o meu secretário de saúde que é esplêndido, todo mundo aí que trabalha. E parabéns a todos. Agradecer a ti também, Gisela, por ter me convidado. É uma alegria poder te conhecer. Igualmente. Eu tenho falado aí para 600 pessoas. Que legal, 600 pessoas. Vamos agora para 600, mas já tivemos 60. Depois eu te mando quantas que entraram e saíram, tá bom? Querida, um beijo enorme. Parabéns para você e para toda a sua equipe. Com a sua autorização, eu vou colocar aquele card no meu Instagram. Vocês vão ver a diferença e que beleza que é. Um beijo enorme e fica com Deus, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Muito obrigada. Tudo de bom. Usem vitamina D, mas tenham muita fé e acredito que vai dar tudo certo. Com certeza. Obrigada.